olá maker de internet das coisas eu sou andré michelon seja muito bem vindo ao canal internet e coisas nesse vídeo a nossa sexta e última aula do curso de mqtt já te convido a deixar o like assinar o canal se ainda não for inscrito e compartilhar nas suas redes sociais prepare o seu café porque a aula vai estar muito legal depois da aula da semana passada onde a gente viu toda a parametrização de segurança do broker mosquito hoje nós vamos ver como implementar a conexão segura via tls um assunto muito interessante relativamente avançado mas que a gente vai ver que é muito interessante e vamos aprender no detalhe como implementar e na segunda parte mão na massa vamos desenvolver o software cliente mqtt para o esp8266 e não só um cliente para o mqtt mas um cliente seguro porque a gente vai já desenvolver o software conectando no mosquito com conexão tls se você lembra das aulas anteriores onde a gente falou sobre segurança vimos que o protocolo mqtt é muito seguro sim porque além de fazer a conexão segura como a gente vai fazer nessa aula nós ainda podemos criptografar o payload ou a mensagem que está enviando então dois níveis de segurança café preparado dá uma pausa e busca o café e vamos para essa aula nós vamos habilitar o nosso broker mosquito a trabalhar com uma conexão segura através do tls transport layer security ou segurança da camada de transporte o tls é o substituto do antigo ssl o security sockets layer tá então ambos buscam a criptografia a a conexão com segurança só que o tls é a versão atual dessa desse protocolo tá do ssl vamos acessar aqui o site open ssl é uma fonte muito bacana de informação é um conteúdo é bem avançado porque trata aqui de segurança criptografia certificados mas tem muita informação interessante se você quer aprender sobre segurança o open ssl ele é um pacote de ferramentas gratuito para os protocolos tls e ssl para implementar certificado criptografia chaves e esse pacotinho que a gente vai usar então para gerar os arquivos que a gente precisa para habilitar a parametrização todos os links na descrição do vídeo tá então o open ssl a gente vai baixar aqui do sourceforge o pacote para windows você escolhe daí a versão 64 bits ou 32 conforme o seu windows clica aqui em downloads né eu já fiz aqui meu download esse arquivo é só um zip tá ele não instala é só um arquivinho com linha de linha de comando que a gente vai acessar inclusive a partir do pronto de comando o que eu vou fazer eu vou aqui uma vez que eu abri né vou copiar esse arquivo lá pra raiz do meu ser ser dois pontos copiar legal vou descompactar lá no ser descompactou ok posso fechar não vou utilizar mais isso agora a gente vai para o prompt de comando bom e velho dos olha que legal né tem lá pasta open ssl então cd open ssl vou entrar nesse diretório é só vou na pasta bim aqui na pasta bim a gente vai fazer uma coisa esse arquivo open ssl.cnf que é o arquivo de configuração do open ssl eu vou fazer o seguinte vou mover open ssl.cnf para uma pasta um nível acima lá para o open ssl porque só porque o ele prevê que esse arquivo esteja naquele naquela pasta tá seu open ssl só para facilitar legal beleza de olha lá ok agora eu vou fazer uma série de comandos aqui um passo a passo para a gente criar todos os arquivos que a gente precisa para habilitar o tls no mosquito esse passo a passo vou deixar a descrição não vou explicar pontualmente o que fazem os comandos mas vou deixar o link para a documentação do open ssl para você estudar como eu disse é um conteúdo bem avançado que a gente não vai detalhar aqui no canal porque não faz parte desse escopo ok mas sinta-se à vontade eu incentivo inclusive você a ler a documentação e estudar e a parte de criptografia é um mundo a parte assim em termos de conexão a e segurança de dados tá então é um assunto que a gente pode se aprofundar muito porque tem muito conteúdo interessante bom vamos voltar aqui então primeira coisa que eu vou fazer eu vou gerar um par de chaves para o simular o meu é o meu é certification authority ou seja eu vou simular que nós estamos fazendo o papel de uma autoridade certificadora aquela mesma certidade certificadora que gera o certificado de segurança por exemplo para um site seguro bacana vou criar então aqui uma senha qualquer vou usar que teste tá vou confirmar aqui teste isso gerou o arquivo chamado se a ponto que aqui a primeira etapa do nosso processo agora eu vou gerar aqui um certificado para o meu é certification authority em autoridade de certificação vou colocar a senha da chave que eu criei teste ok e aqui olha que interessante ele pede um monte de uma série de informações para gerar o certificado do da entidade certificadora vamos lá então country name vou botar br ok state province eu vou botar df porque eu tô em brasília brasília ok organization a claro é internet e coisas é legal você colocar essas informações porque são informações depois que são visíveis no certificado então não deve ser um atestado de informações de origem do teu certificado a unit eu vou botar aqui canal e aqui muito importante o como um m o que é o como m via de regra é o domínio do teu servidor tá domínio ao qual você está atribuindo certificado no nosso caso como a gente não vai ter um domínio nós vamos usar o nome do computador você pode usar o ip também mas eu recomendo usar o nome do computador então o nome do computador onde você vai rodar o mosquito no meu caso aqui a minha máquina chama-se home 2 legal ok endereço de e-mail vou botar aqui o michelon arroba michelon.com.br legal gerou o nosso certificado do do ca próxima etapa é eu vou criar um par de chaves também criptográficas para o servidor ok bacana gerou esse passo é tranquilo tá gerou a chave gerei o server ponto que legal agora que a gente vai fazer eu vou gerar uma uma requisição de certificado para esse servidor que será aprovado pelo ca que a gente criou pela entidade certificadora que a gente criou olha só eu vou pedir também os nomes né os dados que a gente precisa vamos lá é df opa errou vamos de novo country name br df brasilia legal internet e coisas canal de novo home 2 tá então muito importante coloque o nome da sua máquina porque quando você for fazer a referência para acessar o servidor você vai colocar esse nome e esse nome que você está acessando é que vai ser confrontado com o certificado se não bater o certificado não é aceito ou seja a conexão não vai ser efetuada então muita atenção a esse nome e-mail michelon arroba michelon.com.br fechou essas informações extra que ele pede você pode ignorar beleza legal deixa eu dar um cls só pra gente limpar até lá pra cima ok agora o que eu vou fazer eu vou utilizar a chave do da certification authority para assinar o certificado ou seja estou simulando que o meu certificado do servidor vai ser assinado vai ser validado pela entidade autoridade certificadora bacana isso olha lá coloco a senha do meu se aqui ou seja da chave privada da autoridade certificadora e beleza pode ignorar essa informação de unable to write random state tá aquilo ali é só uma questão de gerar semente aleatória que para o nosso caso não vai ser não vai fazer diferença mas olha que bacana que as informações subjetos olha só country state df brasília internet e coisa viu todas as informações aqui ele já trouxe lá do certificado tá muito legal e agora uma informação muito importante então tudo gerado está pronto estão prontos os arquivos que a gente vai utilizar só temos que fazer mais uma coisa a gente precisa pegar o fingerprint a assinatura hash do certificado do servidor a gente faz isso com esse comando aqui tá bom esse fingerprint você anota ó porque isso aqui nós vamos utilizar para validar o servidor isso é interessante porque como o fingerprint com essa assinatura né o fingerprint sh1 eu posso validar que aquele servidor é quem ele está dizendo ser através do certificado ok fechou agora o que a gente vai fazer temos todos os arquivos que a gente precisa deixa eu dar um dir aqui quer vendo dir barra ordenado por data legal hein olha só os arquivinhos ó o cacay cacert server key server csr caslr e server crt quais arquivos a gente vai usar para o broker a gente vai usar o cacrt aqui a gente vai usar o cacrt aqui a gente vai usar o cacert aqui cadê ele aqui e o server key legal vamos usar só esses três arquivos que a gente vai fazer a gente vai copiar esses três arquivos para a pasta do mosquito legal você faça isso copia só esses três arquivos o resto a gente não vai utilizar mais depois que você usar e gerar esses três arquivos pode apagar essa pasta open sl ssl que não vai utilizar mais agora nós vamos para o nosso notepad plus plus abrir o arquivo de configuração lá do mosquito mosquito.conf e vamos parametrizar então no arquivo de configuração do mosquito os itens que a gente precisa alterar para habilitar o o tls primeira coisa então vou procurar aqui ó pode ter use for the fall listener tá só para ficar mais fácil aqui eu já mudei mas a sua porta deve estar com 1883 que a porta padrão sem criptografia a gente vai mudar para porte 88883 porta padrão do mosquito para conexão segura depois a gente vai procurar por ser a file uma duas aqui essa ocorrência aqui olha só aqui em ser a file a gente vai colocar o caminho do nosso arquivo se a crt aqui é um daqueles três arquivos que a gente vai usar no meu caso aqui ó se ia ser mosquito né que nós já tínhamos criado outra vez só copiar o arquivo para lá depois a gente vai usar o certify o arquivo de certificado né que eu vou colocar ele também que é o server.crt também identificado lá e o key file que é o arquivo de chave do servidor server.key também gravado na pasta do mosquito e vai ser configurado aqui e por fim a gente vai habilitar essa opção aqui ó o tls version no nosso caso a gente vai habilitar o tls v1 então essas cinco configurações tá a porta para 883 os três arquivos se a file certify o key file beleza e o tls version então essas são as configurações para o mosquito e com isso nosso mosquito está apto a receber as configurações os acessos via tls v1 vamos lá voltando para o nosso dos aqui eu vou iniciar o mosquito deixa eu ir para a pasta aqui cls cd e ec mosquito se você não conhece o dos faça faça isso help tá um monte de comandos bem legais aí bom tô aqui no mosquito vamos lá mosquito traço ver verbose c arquivo de configuração mosquito.conf olha lá pronto olha que bacana o que já aconteceu aqui ele iniciou na porta 883 olha que legal tá e já recebeu alguns clientes aqui porque sim eu já tenho algum hardware rodando aqui né e acessando essa porta bom primeira coisa que a gente vai fazer para demonstrar para você que está funcionando mesmo a nossa configuração é usar o o nosso mqtt box né que eu tenho uma configuração aqui olha só um local tls vou te mostrar como é que eu configuro ele aqui então não está conectado né vamos ver a configuração dele muito bem o nome local tls o client id beleza não é novidade né aqui olha só protocolo que nós tínhamos usado antes mqtt tcp agora estamos usando mqtt s tls observa que eu não informei porta aqui porque porque pelo protocolo ele já sabe que a porta padrão é 8 8 3 aqui muito importante home 2 eu tenho que usar o nome igual ao item common name que a gente colocou lá no certificado por isso eu alertei use o nome da sua máquina posso deixar aqui a tls alto automático aqui a opção isso é importante qual o tipo de certificado tls que a gente vai usar tem vários tipos tá a gente tem o self-signet o ca-certificate only a gente vai usar o ca-signet server ou seja certificado assinado pela entidade autorizadora legal muito bem porque assim com isso observa que eu não vou precisar informar nenhum dado adicional porque ele vai buscar os dados a partir do próprio ser servidor ou seja esse formato ele vai entender que a chave criptográfica enviada pelo pelo broker é a chave de confiança legal bom a nossa autenticação né andré a senha teste que a gente fez lá na aula anterior ok e os outros itens eu não vou mudar fechou agora que eu faço aqui conecto ao nosso broker conectado olha lá que interessante o local tls olha o protocolo mqtts seguro em home 2 legal para que eu vou fazer vou fazer um subscribe para tudo lembram os coringas legal será que tem alguma coisa publicando já vamos ver opa tem alguma coisa publicando o que que eu tô usando aqui eu criei um cliente que já está publicando via tls e essa vai ser a nossa segunda parte da aula de hoje sim porque a gente vai aprender a criar no esp8266 um cliente para a mqtt mas não só só isso um cliente seguro para conectar aqui no nosso broker mosquito via tls e mais uma surpresa no final da aula também então não perca e sim chegou a hora finalmente na nossa sexta aula do curso a gente vai ver a criação de um cliente mqtt para o SP8266 E aqui está ele Claro que a gente vai deixar Todo o download Na descrição do vídeo Como sempre A primeira coisa que a gente vai fazer Nós vamos acessar Aqui o menu Sketch Nas bibliotecas, gerenciador de bibliotecas E vamos fazer a instalação Da biblioteca para o client MQTT O nome da biblioteca é Pub Sub Cadê você? Aqui PubSubClient Aqui ela PubSubClient BikeNearly Nickel Or Really Né? Lire Nickel Agora na versão 2.70 A minha já está instalada Você clica e faça a instalação Legal Vou cancelar aqui Não precisa baixar E agora Vamos no detalhe Entender como é que funciona Esse nosso clientezinho aqui Primeira coisa As bibliotecas Vou usar, claro O client Wi-Fi E o PubSubClient Que a gente instalou agora Aqui os dados para a sua rede Wi-Fi Uma curiosidade Eu estou usando o hotspot da própria máquina Só para você ver aí também Uma curiosidade Configurei o hotspot do Windows Estou conectando O meu client ESP28266 Direto na máquina Beleza Vamos lá Instâncias Isso é importante A biblioteca PubSubClient Ele usa uma instância Do Wi-Fi Client No caso Wi-Fi Client Secure Porque ele vai lidar com a conexão segura via TLS Legal Esse exemplo também é importante dizer Ele é derivado De um dos exemplos da biblioteca Se você depois for lá na biblioteca Procurar os seus exemplos Vamos ver aqui Olha só Arquivos Exemplos Deixa eu descer aqui Onde é que ela está O PubSubClient Pouca a biblioteca, não? Cadê você? Aqui, ó PubSubClient Esse exemplo é derivado desse aqui, ó MQTTESP8266 Você pode se basear, então Aqui nesses exemplos todos, tá? A partir desse aqui Eu criei este exemplo, tá bom? Então é interessante pra você entender também O que acontece? Eu sempre vou ter uma Função de callback Para quê? Para ser chamada Quando o cliente receber uma publicação Sim, porque ele é um publisher E um subscriber Então Essa função, callback A gente vai definir Para ele executar Quando receber uma publicação Então, por isso Os parâmetros dela Claro são o quê? O tópico Onde foi recebido A informação, né? O payload O conteúdo E o tamanho Legal? Como é que a gente Obtém isso? Poxa, é um pointer, né? É um pointer Para uma rede bytes O tópico E o payload Poxa, como é que eu faço isso? Muito fácil A gente faz um loop Lendo A partir do pointer A partir do pointer Do payload Caractere A caractere E somando Numa string Então Como a gente sabe O tamanho Venho ali no length Eu faço um loop E vou somando Vou adicionando A uma string Cada caractere E assim eu tenho A string Do meu tópico Legal? Então essa é a função básica Para você receber Dados de um tópico Legal Essa funçãozinha Reconect O que ele faz? Simplesmente Ele vai verificar E vai refazer A conexão Caso ocorra A desconexão Como é que eu faço A conexão? Muito simples Olha só Eu faço Eu tenho a função Aqui Faço esse loop Então enquanto ele Não estiver conectado Not client connected Ok? Faço o teste aqui Tento fazer a conexão Client connect Eu vou usar aqui Então o nome Do meu client O usuário É a senha Que eu estou conectando Veja na documentação Tem o link Lá na biblioteca Para o github Da biblioteca Lá tem documentação Leia Estude a documentação Tá? Porque a própria Connect Por exemplo Tem várias assinaturas Para você definir Will message Definir A seção persistente Todos os conceitos Que a gente já viu antes Certo? Então veja a documentação E como fazer isso Na documentação E também nos exemplos Então sempre incentivando Estude Aprendizado Desenvolva-se Sempre Legal? Aqui eu faço Subscribe Vou fazer um subscribe No item No tópico teste Lembra que Aquela parametrização De segurança Que nós fizemos Na aula anterior Está valendo Então Esse tópico teste Como eu vou autenticar Com o usuário André Lembram que a gente Parametrizou Premissão Na aula 5 Então está valendo Eu não mudei Aquela parametrização Se falhar Dá um delay 5 segundos E fica tentando Novamente Claro gente Aqui é um exemplo Didático Essa função Ela acaba sendo Meio burra Porque ela vai ficar Sempre em um loop Infinito Até conectar Então claro É só um exemplo Setup Vamos lá Setup Inicializo a minha serial Faço a minha conexão Wi-Fi Até aí nenhum mistério Wi-Fi begin Connect Faço loop Legal Aqui eu faço Um teste De conexão Olha o nome Home 2 Importante Porta 883 Aqui eu faço um teste Então só para ver Se eu fiz a conexão E olha que interessante Isso aqui Lembram que eu falei Que a gente tinha A assinatura O fingerprint Do certificado Do servidor Então olha que legal Depois que ele faz A conexão Do client O que ele faz É SP client Verify Olha que interessante Essa função Eu vou pegar O fingerprint Que eu obtive Lá do certificado E vou confrontar Esse fingerprint Com O Com o nome Do servidor Home 2 Olha que legal Por isso é importante A gente definir Corretamente O nome do servidor Que a gente vai acessar Lá no Common name Legal Então isso aqui É um artifício De segurança Para que a gente Possa validar O certificado Como o servidor Porque da onde eu tenho Essa informação Lembra Se o fingerprint Eu peguei antes Originalmente Do certificado Então essa é uma informação Que eu tenho Que eu vou fazer Eu vou validar Se esse fingerprint Que eu tenho Como uma origem segura Realmente é o fingerprint Desse servidor Onde eu estou Conectando Então esse é um Princípio básico E da conexão Segura tanto SSL Quanto TLS Beleza Então fechou Identidade do servidor Ok Se der erro Eu digo que não Está confirmado Desconecto Show Aqui eu faço Set Server O que eu observo É que eu conecto Lá no Reconnect Aqui eu só defini Então Set Server Nome do servidor Home 2 E porta Aqui eu vou definir O callback Set callback É onde Como eu vou definir A função Aquela callback Que a gente viu Lá no início Que será chamada Quando o cliente Receber Uma mensagem Claro Em um dos tópicos Que ele assinou Legal Vamos para o nosso loop Bem simples Aqui eu inicializei Só duas variáveis globais Para não precisar Inicializar no loop O que eu faço aqui Testo Se eventualmente O meu cliente desconectou Eu faço a reconexão Claro Pode desconectar Por que? Simplesmente porque Eu posso ter uma falha de conexão Eu posso ter Uma desconexão Por conta do broker Legal? Vou testar Continuamente E reconectar Client loop Client loop Isso é importante Porque aqui Você vai fazer o processo De background Do cliente MQTT São rotinas internas Da biblioteca Então periodicamente Você tem que chamar O cliente loop Porque senão O teu cliente vai ficar Alheio à comunicação Muito importante Você tem que chamar isso Dentro do loop O mais frequente possível Mais frequentemente possível Porque disso Vai depender A disponibilidade Do teu Cliente Ok Aqui uma rotininha Só para fazer um publish Lá no teste Olha só Uma mensagenzinha boba Aqui Só para fazer um publish A cada 5 segundos No tópico Então ele publica Você vai ver ali Que ele publica E também recebe Porque ele assina Esse próprio tópico Onde ele está publicando Um detalhe importante também Que aqui no publish Eu tenho que usar Uma string Do estilo C Então o que eu faço Eu defino a string aqui Message é uma string Só que eu chamo a função Aqui Message.cstr Que nada mais é Do que passar para a função A string no estilo C Que é o que? É uma rede bytes Com zero no final Legal? Fechou E está pronto O nosso client A mqtt Agora a gente vai ver ele Funcionando Eu vou exibir aqui Deixa eu reiniciar ele Eu estou usando Um node mcu Vou reiniciar Deixa eu buscar aqui Olha lá Olha que interessante O que ele fez Reiniciou Conectou Identidade do servidor Ok Fez o teste do fingerprint Que bacana Conectou Fechou E olha só Ele está publicando E também recebendo E também recebendo Os pacotes Legal? Eu vou deletar Vou reiniciar de novo Quer ver? Deixa eu apagar Aqui E Opa Pera aí Ó Reiniciou Conectando Os pontinhos lá Conectando no Wi-Fi Identidade do servidor Ok Fingerprint Correto Conectou O client Ao broker Está lá Cinco segundos Dez segundos Publicando No nosso Mosquito Vamos ver a tela do mosquito Aqui Olha que legal Deixa eu subir aqui Então eu tenho Olha só O meu publish Do 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 Olha só que legal O publish Para o MQTT Box O ping Do Do MQTT Box O ping Do ESP266 Olha que bacana Tudo certinho E se eu olhar aqui A tela agora Do MQTT Box Está lá Publicando também Quer ver? Deixa eu fechar aqui Subscribe de novo Está lá O nosso Pacotinho Olha aí que legal 60 segundos 60 segundos 65 segundos 65 segundos Olha que legal Funcionando Perfeito Legal? Então agora Nós sabemos Parametrizar Um broker Mosquito Com TLS Conexão Segura Aí lembra Da aula passada Olha só Eu posso usar O TLS Para criptografar A minha conexão E ainda fazer o que? Criptografar O payload Lembra que a gente fez isso Na aula passada? Então Muito seguro Se você tinha alguma dúvida Sobre a segurança Do MQTT Está mais do que Comprovado Bacana, né? Então eu tenho O meu Broker Mosquito Rodando Em TLS Seguro Tenho o meu ESP Conectado Seguro Publicando E recebendo Informação E O nosso MQTT Box Também recebendo Os tópicos Do mosquito Ah Só para a gente dizer Que não foi feito isso Deixa eu publicar Aqui no teste Olha aqui Tá bom Vai ser um Hello World Vamos lá Vai de Hello World Mesmo Publish Olha lá O nosso Hello World Recebido pelo ESP8266 Fechou Exemplo 1 E nós chegamos Ao nosso Exemplo 2 E como eu sou Um cara De Palavra Nosso Querido ESP8266 E eu vou adiantar Para vocês Já uma coisa Eu vou Revisitar O nosso ESP Relé Para uma Versão MQTT Então Já adivinhou Qual é o Exemplo 2 Né Sim O ESP Relé Versão MQTT Vamos lá Aqui está O fonte Completíssimo Para download Deixa eu te mostrar O que nós mudamos Que foi bastante coisa Então É O fonte original Do ESP Relé Versão 4 Deixar o card Lá para a playlist Do ESP Relé Se você não Conhece É um projeto Muito bacana Muito didático Para você aprender Muita coisa Sobre O ESP 8266 É um projeto De internet Das coisas Que a gente implementou Uma série De funcionalidades No detalhe Muito bacanas No dispositivo E você vai aprender Bastante Se ainda não Olhou Essa série Vamos lá SP Relé Versão 4 Def Eu vou explicar Supondo Que você já Conhece o projeto Então se você Não conhece Veja o projeto Para se familiarizar No SP Relé Def Tivemos poucas Alterações A gente só incluiu A biblioteca PubSub Client Claro Para ter o acesso Ao MQTT E definir As duas Entidades Aqui O Wi-Fi Client E o MQTT Client Beleza Só isso No Def No SP Relé Inno Que é o fonte Principal Eu vou Ativar o compare Aqui Do Notepad Plus Para te mostrar Bom Depois você Vê no detalhe Aí Tá bom O que mudou Olha só Incluir as funções Do MQTT Que na verdade É o que É o callback Que nós já fizemos No exemplo Anterior Tá O Reconnect Que também Fizemos no Exemplo Anterior Ok E Aqui Para o final O que mais A gente fez Foi a Inicialização Aqui Definir O set Server E o callback E no loop Claro Coloquei lá O testezinho De client Connect Client loop Deixa eu fechar Aqui Que eu quero te mostrar No detalhe Algumas coisas Por exemplo As funções MQTT Olha que interessante No meu callback O que que eu faço Faço meu loop Tá Então esse loop Padrão Tá Você sempre vai fazer Esse loop Inicializa Inicializa uma string Vazia Faz um loop Até a quantidade Informada em length E some E some O char Cada vez um char Ao A tua string E você vai ter Então o conteúdo Do tópico Ok Nesse caso aqui Eu estou prevendo Só um Byte Olha só Olha só Que interessante Se eu receber Um O que acontece Relé Ligado Se eu receber Um zero Acontece o que Relé Desligado Uau Legal né Mas olha só Eu nem vou mostrar O fonte Aqui No SP Dentro da IDE Porque Já está compilado Está rodando Tá O que eu quero te mostrar É o seguinte Olha só Vou deixar aqui O log Legal Do Do relé Olha quem está aqui A nossa interface Do SP Relé Lembra Só que olha Que bacana Olha o que eu vou fazer MQTT box Qual foi o tópico Que a gente assinou Lá O Test Não é Então olha só Vou fazer um publish No tópico Test Olha que bacana Vou publicar um 1 Presta atenção Na interface do relé Publicado Ligou Comandando SP Relé Por MQTT Olha que bacana Zero Pá Publish A Zerou Show né Está aí Exemplo Rapidinho Porque eu quero que você Veja a série Do SP Relé Conheça o fonte E depois Entenda Como nós mudamos E aplicamos Ao SP Relé Legal Muito bem Então Aqui nós encerramos O nosso Exemplo Número Dois Promessa Dívida Promessa Cumprida Legal Muito bom Gente Então Encerramos o nosso Curso de MQTT Foram aí Seis aulas Seis aulas Extensas Seis aulas Num formato Bem interessante Porque nós tivemos Sempre A teoria É a prática Desde a primeira aula Eu entendo Que isso faz com que A aula não seja Amassante Fique interessante Para vocês Porque desde o início Você já pôde Experimentar na prática Os conceitos Que a gente viu Eu quero te agradecer Por acompanhar Esse curso Por passar os feedbacks Muito obrigado Pelos feedbacks Isso motiva Muito o trabalho Da gente Te convidar A continuar Nos acompanhando A partir da próxima Semana Conteúdos Totalmente Novos Deixe os seus comentários Questione Deixe os seus exemplos Entre em contato Comigo Você sabe que Eu procuro responder Sempre 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 Todos os comentários Relate as suas experiências Comente Deixe o like Tá bom Divulgue Para as suas redes sociais Divulgue para seus conhecidos Eu quero agradecer novamente O pessoal Que a gente conseguiu Então Atingir Os mil usuários Eu sei que é um número Pequenininho Mas é muito gratificante Saber que vocês estão Nos acompanhando E prestigiando Nosso trabalho Então como sempre Muito obrigado E até A próxima Objetivo Alcançado Curso de MQTT Completíssimo Em 6 aulas Da Teoria A Prática Especial Para você Nosso assinante Muito obrigado Continue Nos prestigiando E até A próxima